Juca, quer dizer que o Marco Paulo Deonero não teve que viajar para nos deixar livres? Então, o Marco Paulo Deonero está banido no futebol. Uma decisão da FIFA que tardou e, portanto, falhou. Porque deram a ele quase dois anos para que ele fizesse toda a articulação para eleger o seu sucessor, o tal do Rogério Caboclo. Braço direito dele, que caiu de paraquedas no futebol brasileiro. A FIFA está fazendo uma mudança cosmética, é uma mera maquiagem, como dizia o autor italiano Lampedusa no Leopardo. Mudar para deixar tudo como está. Na verdade, mudam só as moscas, porque a questão é estrutural na superestrutura do futebol brasileiro. Basta dizer que caiu Ricardo Teixeira, veio José Maria Marim, caiu José Maria Marim, veio Marco Paulo Deonero. Ricardo Teixeira não pode sair do Brasil, se sair é preso pela Interpol. Marim está preso em Nova Iorque pela Interpol. E Marco Paulo Deonero, um Marco Paulo que não viaja, também não pode sair do Brasil, se sair é preso pela Interpol. Mas fez o sucessor, fez o testa de ferro. Significa dizer, qual é a única interrogação? Sobre mudanças no futebol brasileiro? Não há, vai continuar igual. É provável que Marco Paulo Deonero seja traído por Rogério Caboclo, como só ia acontecer com os apadrinhados que acabam se voltando contra o padrinho, porque passam a ter a caneta para exercer o poder e escanteiam o padrinho. Vimos isso, Fleury e Coércia, vimos isso, Pita e Maluf, vimos isso na história da política brasileira. Mas o essencial é ter isso em mente. A FIFA está botando para fora uma velha geração corrupta para permitir que surja uma nova geração, com os mesmos métodos. Então não tem o que esperar de novo nessa nova... Infelizmente não há razão alguma para ficar otimista. É o caso, muita gente me pergunta, está feliz hoje, né Juca? Mais um que você denunciava que caiu. E eu digo, olha, passo a ter novos trabalhos, novas investigações com o novo velho que está surgindo. Não há motivo nenhum para fazer festa. Certo. E Juca, é possível estabelecer alguma semelhança entre essa gestão da CBF com a gestão do nosso país? Sem dúvida nenhuma. Uma, a gestão da CBF é a gestão das elites brasileiras. E a prova disso é que, por incrível que pareça, precisou que a justiça americana, a justiça suíça, a justiça espanhola denunciasse os nossos cartolas, porque aqui dentro eles estão impunes. Tão impunes que Marco Polo, que não viaja. E Ricardo Teixeira, que também não viaja, continua circulando, continuam circulando. Pelo Rio de Janeiro, nos melhores ambientes, porque a nossa justiça nos incomoda. Certo. E só para finalizar, como que você enxerga um jeito de conseguir mudar essa atual gestão da CBF para que ela possa ser algo importante para o futebol? É preciso, antes de mais nada, para mudar a superestrutura do nosso esporte, a democratização das eleições nos clubes, nas federações, de maneira tal a que o presidente de uma federação, presidente de uma CBF ou de um comitê olímpico brasileiro, o presidente do Corinthians, do Flamengo, do Inter, do Atlético Mineiro, sejam fruto da vontade dos torcedores desses clubes, e não apenas de uma pequena curriola.